Legendas por TIAGO ANDERSON preta mano salve galera beleza sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal e hoje rapaziada estamos trazendo aí mais um pequeno no canal 150 mil gp mano mas primeiramente aí eu vou tá pedindo aí pra todos vocês aí deixar aquele like maroto pra tá ajudando aí na divulgação do vídeo na divulgação do canal se você é novo no canal gostou do conteúdo e vai acompanhar se inscreve ativo sininho muito importante ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade beleza pra quem viu aí a gente já trouxe aí vários pé que o pp trouxemos na hora de 200 mil gp depois a gente trouxe na vizinha e gp que a gente conseguiu pegar o mestre lá comemorando lá os 8 mil inscritos a gente pegou mestre 10 é e na outra oportunidade a gente conseguiu pegar o risco mano dessa vez aí vamos fazer um peque ou que ele 150 mil gp é vamos rodar em um europeu é um champ e o chip esse vídeo vai sair um pouco atrasado porque eu tô tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira no dia 19 de setembro já daqui a pouco já vai começar a atualização a manutenção no caso eu tô focando muito nesse empresário galera porque eu quero tirar o cristiano ronaldo mano tô tentando tirar o cristiano ronaldo mas tá difícil então vamos ver se dessa vez a gente tem sorte de tirar o cr7 apesar que nos outros vídeos não foi ruim não mano a gente conseguiu pegar o messi pegamos o risco 10g muitos jogadores também bola dourada bom olha aí tem 76 bola preta pretas 192 dourada e 203 bola prata mano muita bola prata ver aí na lista de alvos a gente vai ver ali o cristiano ronaldo tem o neymar que cairia muito bem no meu time tem o soares ali tonicross gris não mano tem muito jogador bom velho vamos ver se a coname aí vai ser boazinha com a gente nesse vídeo a gente consiga pegar algumas bolinha preta aí marcelo se vinha só queria o garot beijão ia cair muito bem no meu time vidal também é louco mano vamos lá vamos lá vamos ver se a gente consegue tirar aí umas bolinha preta aí peck em ok de 150 mil gt vamos ver vamos começar aqui como é que a gente já começa aí com o pé direito aí na bolinha tomarem em bola preta vamos começar a nossa choradeira mano vem bola preta vem bola preta vem bola preta vem bola preta opa 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 a douradinha começamos ali com bola dourada o vormer o vormer mlg da holanda 30 anos de idade é começamos com bola dourada ali mano começamos com bola dourada vamos ver quem os outros dois delphi ali lateral esquerdo e mais um volante bola prata mano mais um perebinha né vai é é começamos aí com dois com duas bolas dourada mano vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vim bola preta tô sentindo que é hoje hein mano sentindo que é hoje hein vem cristiano ronaldo vem cr7 vem cr7 vem cr7 vem cr7 e já não é espanha bola preta mano bola preta mano pra cáraio vamos ver que é mano dominou deu uma gingada coque meu deus do céu vai tanto jogador pra viver logo tudo coque caralho ela não vou reclamar não não vou reclamar não, pelo menos é bola preta, né velho, Atlético de Madrid, caraca, vamos ver se vem outra bola preta aí, outra bola preta, ah, Rabiô, mano, já ganhei o vídeo, velho, mano, o monstro chegou, o Rabiô, mano, olha quem chegou galera, caraca, mano, Koki e o Rabiô, o Rabiô tá de volta aí pro time do Mano Leogames, hein, mano, ainda veio um Dalbest ali, lateral esquerdo ali, é galera, é mano, uma bola preta, veio ali o Rabiô, top, hein, pegamos o Mito Rabiô, hein, mano, agora o Rabiô é meu, ninguém pega, velho, ninguém, mano, vamos lá, mano, tô sentindo que o CR7 vai vir, velho, vem 6, 7, vem caramba, vem pro meu time, mano, vim 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 v E a gente tava precisando de uma zaga pra colocar no banco. Agora já tem, né, mano? Piquê Monstro e zagueiro 88 do overall. Segunda bola preta, hein, galera? Segunda bola preta aí, mano. Tá top, velho. Vamos ver se vem outra bola preta. Vamos ver se vem outra bola preta junto com ele. Veio ali o Alain. MLG. Alain, bom jogador também. E o Borra Valeira ali, MLG também. É. Eu não vou reclamar, não, né, mano? Eu não vou reclamar, não. Bora lá, mano. Vem, Cristiano. Mano, só falta o Cristiano Ronaldo Vinho, velho, pra completar, mano. Caraca, se o CR7 viesse, mano... Bora lá. Mais um. Vem, CR7. Vem, CR7. Vem, CR7. Vem. Pode ser até o Neymar também, mano. Ih! 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 Vamos ver quem é. Bola preta, mano! Caralho! Bola preta, velho. Quem é? É o... É o Gabriel Jesus, mano. É o Gabriel Jesus. Bom centroavante aí. É. Vai ajudar também, mano. Vai ajudar. Que viesse já vai ajudar também, mano. Gabigol ali, mano. Gabriel Jesus, bom jogador, velho. Rápido. Tá bom. Tá bom. Vou reclamar, não. Não vou reclamar, velho. Vamos ver se vem outra bola pra ele tá. Mano, tá top, mano. Mano, o kit ali, o que dira, hein? Caraca, velho. Top, 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 top. O Ibola Dourada aqui tá vindo, mano. Tá top demais. Tá vindo muito top, hein? Gabriel Jesus. Mano, o kit ali, o que dira. Tá bom, mano. Tá bom, tá bom. Tá bom. Mano, só faltava o CR7 vir, velho. Caraca, Konami, ajuda aí, pô. Pelo menos um CR7 aí pra gente completar aí, velho. Tô sentindo, hein, galera. Tô sentindo, hein, mano. Vem, CR7. 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 Passou. Vamos ver quem é, mano. Bola preta, bola preta, bola preta. Agora foi Bola Dourada, mano. Bola Dourada. Vamos ver quem é. Tossate. Tossate. Volante ali, 80 Olímpicos e Lyonais. França. É. Vou reclamar não, mano. Vou reclamar não. Ainda veio ali o Tiquinho. Mano, olha o nome do cara, velho. Tiquinho, mano. Tiquinho Soares. Tiquinho, velho. Olha o nome do cara, mano. E um Pereba ali, MLG. Agora é o último, hein, galera. Muita concentração nesse último agora, velho. Muitas energias positivas, velho. Agora é a hora, hein, mano. Muita concentração, energia positiva, pensamento positivo. Vamos lá, mano. E agora, hein. Vem, CR7. Vem, CR7. Vem, CR7. Vem, CR7. Vem, CR7. Bola dourada. É, não foi dessa vez aí que o CR7 veio. Raqqipis. Zagueiro ali, 80. Mas pra ser bem sincero, galera. Gostei pra caraca, mano. Dos jogadores que veio aí, velho. Na moral, mano. Gostei demais. No último, só veio o Perebinha. É, galera. Gostei, mano. Veio ali o Mito Rabiot. Veio o Koki. Veio o Piquet. Manzuki. Veio o Gabriel Jesus. Mano, foi bom. Foi bom. Gostei. Não veio o Cristiano Ronaldo, que era o jogador que a gente queria. Mas os jogadores que vieram aí, vieram top aí. Só ótimos jogadores aí. Então, galera. Espero que tenham gostado aí do vídeo aí. Vamos continuar tentando aí pegar o Cristiano Ronaldo. Uma hora ele vai vir, mano. Uma hora ele vai vir. Deixa o like aí pra fortalecer. Se é novo no canal, gostou do conteúdo, já se inscreve. Ative o sininho pra não perder nenhuma novidade, beleza? Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima. E fui! E aí